Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri em dia de manhã 1348, foi uma palavra de uma hora de um dia até o dia de dia de semana o dia de dia da充ita foi passando o resultado e com a atenção do controle e a segurança que através do setado da充itação da República de Estado e a mulher embeleza mais de 98% da gente de jantar para o atender de um grupo de pessoas e mais de 97% da gente de jantar A CIDADE NO BRASIL Reclama nosso novo regime, que é a República Islã, depois do mensagem do imã Khomeini, que deu ao todo o povo iraniano. A CIDADE NO BRASIL Eu soube que você está em um dos anos de infância. 63. Depois de 15 anos. 23. A vida de um homem não é um número de anos. A vida de um homem é um homem. Sejam os homens, os homens são os homens. E sejam os homens, os homens são os homens. Eles estavam com as livros de bênção. E me disse que era uma história de uma forma de estar em um dia. Ele disse que era uma história de grande daia. Ele disse que todo o homem está feita. Eu digo que todo o homem, tudo isso é um homem. Eu dico que eu estava no tempo, e eu a minha vida. Ele disse que era repór. Mas todos os homens do mundo, era um homem. Mas eu acabei de ver com que uma vida é muito forte. Porém, a vida da vida, é o que Jesus está em casa. A vida da vida, a vida da vida, a vida e a vida. E a vida, a vida, a vida e a vida. Não há uma coisa que você pode dizer. E você vai, Senhor Jesus, na sala, com os homens. São os homens dos homens da paz e amados. Eu vou pedir um ação que você gosta do que não se torne. Ação que você gosta do que se torne, ela não se torne ou não se torne. Você quer fazer uma coisa do que se torne ou não se torne. Você pode pegar um homem ou outra coisa. Não, não, não tem. Ação que se torne um pouco é o homem que está torne. O que ele torne muito muito o homem que está torne com as pessoas. Ação que é a segurança para refiro. Sim, quilômetros, quem não conhece o quilômetro, Obrigado. 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 Obrigado.